Léo, o caminhão Um caminhão pequeno está dirigindo pela estrada. Você sabe o nome dele? Isso mesmo! É o Léo! Léo, o caminhão, vai montar um carro novo hoje. Existem muitas partes diferentes. Vamos montar. Aqui, o chassis. Amortecedores. Eles ajudam em estradas difíceis. Quatro rodas. Baterias. Motor elétrico. Cabine. Para-choques. E uma antena para controlar o carro. Tudo no lugar, Léo. Liga o carro. Vamos! Ele é rápido. Ah, o que foi? Está faltando alguma coisa? Ah, esquecemos do spoiler. Precisamos achar. O spoiler se parece com isso. Não está no rio. Nem embaixo da ponte. Vamos voltar para a estrada. O que é isso? Léo, espera! Isso, Léo! Esse é o spoiler que você está procurando. Estava coberto de areia. Scoopy, você ajuda a cavar? O que é isso? 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 Obrigado. Vamos colocar o spoiler no lugar. Agora podemos brincar. Quanto mais rápido o carro vai, mais forte, o spoiler pressiona o carro contra o chão, facilitando dirigir. Que legal! O que você está pensando, Scoopy? Ah, você sabe? Scoopy construiu uma pista de corrida para o carro. Olha, tem até obstáculos. Vamos fazer uma corrida. Para frente. Vira. Pula. Vira de novo. Acabou. O carro passou pela pista. Léo, Scoopy. Muito bom. Olha, Léo. Lift e Scoopy estão se escondendo atrás dos retângulos. Eles vão assistir novos desenhos. E você? Escolha rápido. Clica nos retângulos. Rápido. Antes que desapareçam. Léo, o caminhão. Tchau. Tchau. Música Hoje Léo tem muitas peças Fico pensando o que ele vai montar Pedaços de pista Dois loops Mais uma pista Suportes Rampa Curvas Um grande loop Luzes de tráfego É uma pista de corridas Carros de brinquedo vão correr aqui Léo, você precisa achar os carros e os controles Pode procurar Olha, Léo achou os controles Um, dois Agora precisamos achar os carros Esculpe, Escavadeira Está brincando com eles Léo, Esculpe Vamos levar esses carros para a pista Léo, Esculpe, Esculpe, Escavadeira Vamos colocar na largada Vermelho Amarelo Verde Largar Eles são rápidos Rápido, Scoopy Outro loop Leo, vamos! Uma pista bem legal Leo, o caminhão Olha, tem um brinquedo novo no Playground Carrinhos de bate-bate Os robôs vão pilotar Sentem, amigos Ah, tem apenas dois carrinhos Um robô ficou sem Ele ficou triste Não se preocupe, robô Leo vai ajudar você Vamos ver que tipo de carro vamos montar Leo, vamos ver as partes Aqui uma cabine com para-choque macio Coloque três rodas nele Coloque a vermelha em cima Assento para o motorista Volante Volante Robô, você gostou? Luzes na frente E luzes atrás E luzes atrás Agora o robô vermelho pode correr Hum, o que aconteceu? Por que não está funcionando? Leo, olha bem Ah, precisamos de uma barra amarela E um cabo elétrico O cabo carrega energia até o carrinho Vamos achar a barra? Nada aqui perto do escorregador Léo, podemos usar a barra da gangorra? Não Robô, olha Aqui Achamos Vamos prender a barra no carro Pronto Ligamos o carro na eletricidade E o robô pode controlar o carrinho Os robôs estão se divertindo muito Muito legal, Leo Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.